Bastante coisa mudou depois da formação E como eu já venho da área da saúde Eu sempre gostei da ideia de ter uma progressão Nos acompanhamentos, nos cuidados Só que não é algo que a gente vê facilmente Quando a gente fala sobre tantra Alguém ou algum espaço que fale sobre Como fazer esse passo a passo Então quando eu comecei a trabalhar com tantra Eu já procurava explicar isso para as minhas interagentes Que era importante elas passarem por cada uma das fases Mas isso era uma coisa que eu trazia Mais como um feeling do que como um fato mesmo E para mim a ideia de ter uma sessão isolada Não fazia sentido Porque eu pensava como é que ela vai sentir Todo o processo ela fizer uma sessão Então essa foi uma verdade chave importante também E entender que algumas pessoas têm tempos diferentes E precisam primeiro de uma experiência Para depois poder se realmente dedicar Para um processo e tudo mais Então são aí quase dois anos Trabalhando com a terapia tantra Trabalhando com o tantra O que ainda é muito pouquinho É muito engatinhando Que legal Muito interessante essa sua fala Porque você já tinha essa percepção do tantra Enquanto processo, né? Eu agora com os alunos da formação de terapia tantrica É muito comum durante o estágio Eles relatarem que estão agora percebendo a diferença De fazer um processo do que é uma única sessão O que a gente vai conquistando numa sequência, né? Que é diferente de uma experiência de massagem tantrica Principalmente a massagem sensitive Que dentro, assim, do conhecimento Geralmente as pessoas sabem um trechinho da sensitive, né? 20 minutos de sensitive numa massagem Então fazer uma sensitive com uma duração mais prolongada O que isso promove no corpo As pessoas não tinham noção, né? E os alunos estão tendo a oportunidade agora de vivenciar E a Isa Pode falar Exatamente isso A gente não costuma dar tanta ênfase na sensitive Sendo que é a base de todo o processo Exato E como que você ficou sabendo da gente? Da nossa formação? Ah, eu já sou sua tiete há bastante tempo, né? Eu te acompanho lá do YouTube Já tem um tempão Eu já acompanhava os conteúdos Acho que desde Quando eu comecei a pesquisar sobre tantra Foi na época que começou a pandemia E eu comecei a buscar mais Para uma questão de autoconhecimento mesmo Eu estava começando a trabalhar com a terapia sexual Que é um processo totalmente oposto do tantra, né? A gente trabalha muito a parte da conversa A parte mental A parte psicológica, psicoemocional E eu falei A gente deve ter alguma maneira de potencializar Essas percepções Porque muitas vezes A gente conversava sobre uma disfunção Que é uma dificuldade Ou alguma queixa Que a paciente traz Mas para perceber isso na prática A gente precisa ir para o corpo E na terapia sexual A gente tem essas orientações Só que a gente não tem contato Com o paciente Então a gente depende do que o paciente diz Que está fazendo De como ele se coloca Enquanto a pessoa está realizando esses processos E aí eu comecei a procurar Pesquisar um pouco mais sobre tantra E quando a gente coloca tantra no YouTube Aparece o teu canal logo de cara Porque é um dos mais Se não o mais educativo que a gente tem Explica em detalhes Então eu estava sempre acompanhando Vendo as lives e tudo mais E aí quando abriu A formação Eu falei Gente Eu preciso estar nessa formação Então eu acompanhei Desde o comecinho Desses primeiros posts Quando ainda não tinha data Ainda estava muito Na divulgação de que haveria formação Só que sem tantos detalhes Já estava ali acompanhando E me organizando Para conseguir participar Porque já era um desejo Que vinha há bastante tempo Que gostoso Não sabia que foi assim Sua história E por que que você decidiu Fazer a formação O que que dentro do Do que você ouvia eu falando No canal do YouTube Enfim O que que te chamou a atenção Porque eu imagino Que você deve ter encontrado Também outras escolas De tantra Eu fiz alguns cursos Online nessa fase de pandemia Então Eu resolvi me focar No tantra Voltado para mulheres Porque já era Meu foco de atuação Na terapia sexual Porém Como eu comentei antes A gente não tem Tanta teoria E tanta explicação Sobre o porquê das coisas E de onde vem Como faz O porquê De cada atividade De cada toque De cada meditação Como você traz Você traz tudo muito explicadinho E como eu já venho Da área da saúde Como eu já falei também Querendo ou não A gente sempre busca O embasamento Que faça sentido E que tenha ali Não só A falação Mas que tenha Uma base Que realmente Seja científica Que realmente Seja fisiológica E que faça sentido Então eu sentia Muita falta Nos cursos que eu fiz Que foram cursos Muito bons No online Mas ainda assim A prática É uma coisa Totalmente diferente Do que a gente Aprende Mas que a gente aprenda Ah, movimenta a mão assim Tem que ser dessa forma Quando a gente vai Para a prática É totalmente diferente E você Desde o começo Ofereceu a parte Da teoria A teoria E a ideia De ter O estágio depois Então eu sou muito A pessoa É assim? Então vamos fazer assim Por isso que para mim No começo Quando alguém falava assim Ah, mas eu queria fazer Uma sessão Eu dizia Não dá Uma sessão não dá Uma sessão não pode Porque é um processo Então também foi algo Que eu fui aprendendo Com você E com sua dharma Durante a formação Vamos sim Flexibilizar Para uma experiência Para que essa pessoa Possa sentir Se é um alunimento Do processo Então eu me interessei Pela formação Justamente pela base teórica Muito bem explicada Que você já divulgar A bacteria Bom, então vamos pagar Para ver se é isso mesmo E a entrega Foi muito maior O quê? A entrega foi muito maior Sim, com certeza A entrega foi muito maior A chegada foi muito maior A entrega foi muito maior Legenda por Sônia Ruberti